O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião hoje no Palácio da Alvorada, com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente, mais uma vez, fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais, como o próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União. No discurso, Bolsonaro voltou a atacar três ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Fachin é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes vai sucedê-lo e comandará o tribunal nas próximas eleições. E Barroso acabou de deixar a presidência do TSE. Bolsonaro chegou a dizer que considera que as eleições de 2020 não poderiam ter acontecido sem o que chamou de, abre aspas, apuração total do que aconteceu lá dentro, fecha aspas. Desde a redemocratização do país, nenhuma eleição foi suspensa, o que seria uma grave ruptura institucional. www. cassiegel.com E iacos At spring At Mana At 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 Legenda Adriana Zanotto